Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é o meu canal sobre rock e hoje vamos continuar aquela série falando sobre alguns livros que eu li de rock e hoje eu vou falar sobre a biografia do grande Chuck Childner vocalista e líder do Def, acaba sendo também uma biografia da banda Def porque é meio impossível você separar uma coisa da outra o livro foi lançado ano passado, 2020, pela grande editora Estética Torta e realmente é um livro que eu gostei muito, demorei um pouco para acabar de ler mas já entrou aí no hall dos melhores livros que eu já li de rock e eu confesso que quando eu comprei esse livro eu não sabia nada sobre o Chuck que eu não sabia nada sobre o Def, mas eu apesar de não ser um metaleiro eu tenho muito apreço pelo heavy metal, tenho muita curiosidade sobre o metal pesado e eu meio de longe já sabia da importância desse cara para o metal, para o metal extremo já sabia da importância dessa banda e eu sabia que a história deles que a história da banda, que a história do Chuck era bem marcante, bem foda e logo que eu fiquei sabendo que saiu o livro eu já tinha uma curiosidade para saber mais sobre o cara e eu já fui lá e já encomendei o meu e eu gostei bastante, recomendo para vocês também é um livro bem sincero, bem honesto bem completo, eu que curto muito a parte, quando é bem criterioso com a parte musical bem explicado a parte musical, bem aprofundado eu gostei muito desse livro porque ele fala sobre tudo da parte musical do Def ele entra em detalhes em cada disco, cada letra, cada fase, cada nova experimentação da banda e eu me identifico muito com o Chuck porque ele era um cara muito fiel ao rock fiel ao metal, um cara bem purista que acabava sendo meio chato às vezes mas eu acho que a história da música sempre foi um equilíbrio entre o cara mais ousado para ir para o comercial para o lado mais comercial da coisa igual você pega o Metallica, por exemplo que eles deram esse passo mais ousado de ir mais para o pop comercial e ao mesmo tempo você tem caras tão importantes quanto tão grandes quanto por exemplo o Chuck mesmo do Def que sempre foi tão purista, tão fiel e tinha vontade de fazer sempre aquele metal verdadeiro representar o metal verdadeiro você pega outros caras, tipo o Iron Maiden o Slayer, são caras mais fiéis mesmo ao som tradicional ao metal tradicional, mais puristas e essa era uma das maiores características do Chuck ele sempre levantou essa bandeira do verdadeiro Heavy Metal e isso é uma coisa que eu admiro muito nele e me identifico também acho que está faltando um pouco disso hoje em dia de caras que são mais puristas e mais fiéis ao verdadeiro rock ao verdadeiro metal então eu curti demais o livro a história dele é bonita, é emocionante e eles não tentam colocar o Chuck num pedestal eles narram ali o Chuck de uma forma bem humana bem honesta e era um cara que tinha suas dificuldades seus defeitos ali, suas dificuldades de relacionamento um cara às vezes que era meio parecia meio grosso, meio chato mas era um cara muito bom também e também fica bem evidente suas qualidades não tentam endeusar o cara nem demonizar ele mas realmente mostrar como o cara é e toda a sua história é emocionante lógico que eu não vou entrar em detalhes aqui não vou dar spoilers mas eu recomendo muito que você leia e com certeza é um livro bem completo bem suficiente assim pra gente realmente conhecer muito melhor esse universo do Death e do Chuck e com certeza é um livro que dá muita faz a gente ter muita vontade de aprofundar nos discos da banda aprofundar todo esse universo do metal metal pesado, metal extremo e é isso aí galera eu recomendo o livro eu recomendo também essa editora Estética Torta que os caras ah, o livro foi escrito por Rino Gisi e eu recomendo muito essa editora entrem lá no site no perfil dos caras que eles tem muitos livros interessantes sobre rock'n'roll sobre metal eu recomendo demais é isso aí pessoal se vocês já leram o livro deixe a opinião de vocês aí nos comentários mas esse livro aqui Death by Metal a história de Chuck Schultzner e do Death cara realmente vale a pena já entra aí no hall de um dos melhores mais completos verdadeiros honestos livros que eu já li do rock'n'roll falou abraço